Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago aqui pra vocês Diablo 3 Reaper of Souls novamente e dessa vez eu queria mostrar um pouquinho pra vocês desse modo de jogo que é chamado Adventure ou Aventura, né? A gente tem então a campanha normal que não muda em nada em comparação com o que a gente tem o Diablo 3 e também agora a gente tem esse modo Aventura que eu vou explicar pra vocês, beleza? Bom, então a primeira coisa antes de iniciar aqui e mostrar é que a dificuldade mudou um pouco do que a gente conhecia antes, então mostrando aqui pra vocês, agora a gente tem essas dificuldades Normal, Hard, Expert, Master e Tormento, né? E quando a gente chega no Tormento a gente pode colocar até o nível 6 esse Tormento, então creio eu que o máximo seja isso, pelo menos até agora eu não consegui desbloquear mais do que isso. Então mudando o que a gente tinha lá do MP, né? Do Monster Power, não é daquela forma e sim desse jeito que vocês viram. Eu tô jogando no Tormento 1 por enquanto ainda com itens bons mesmo, quer dizer, em comparação com o Diablo 3, né? Com itens muito bons em comparação com o Diablo 3 ainda tá difícil pra jogar no Tormento 1. Então pra jogar no Tormento 6, a única maneira é jogando muito, farmando muito. Mas enfim, vamos lá, deixa eu mudar aqui pro Tormento 1 então. O que eu queria mostrar pra vocês é esse modo Aventura. Eu vou entrar aqui, deixa eu colocar no modo privado. Eu vou entrar e vou explicar pra vocês mostrando como que funciona esse modo de Aventura, beleza? Então vamos lá. Beleza, galera, tamo aqui no modo Aventura. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é que agora a gente tem dois modos de jogo aqui, que vocês podem optar por jogar. O primeiro seria Caçadas, que é o nome em português, né? Então a gente vem aqui no mapa. Primeiro que o mapa já tá bem modificado, né? Aqui é o Waypoint, na verdade, não é o mapa. Ele já tá bem modificado, ficou bem mais legal, né? E a primeira coisa é que a gente tem esses pontos de exclamação aqui em determinados locais. Por que isso? Como vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem que matar um cara lá. Então a gente vai, farma nesse lugar e cumpre esse objetivo. Quando você cumpre todos os objetivos de um ato, que é isso daqui que eu tô mostrando com a seta aqui, você vai ganhar 102 mil, aqui é de gold, se eu não me engano, XP. Isso daqui que eu já, o Horadric Cache, eu já vou mostrar pra vocês pra que que serve. Esse daqui, Blood Shard, e também aqui um bônus, né? Se você completar tudo. Então, eu já vou mostrar pra que que serve esses itens aqui, mas eles são muito importantes. E eu, deixa eu só mostrar aqui pra vocês vindo pra um local, por exemplo. Pra ficar mais claro, né, do que se trata, aqueles pontos de exclamação. Então funciona da seguinte forma, a gente olha no mapa onde tem os pontos de exclamação, geralmente são em locais que vocês já conhecem, aqui no caso do ato 3, eu acho que todo mundo já conhece isso daqui. Esse lugar aqui, que é a profundezas do nível... Do nível 2, profundezas do nível 2 aqui. Então vocês vão ter que farmar ela inteira e achar um boss pra vocês matarem. Esse boss, ele é sempre variado. E quando vocês estão farmando, vocês podem ter a chance de dropar esse item aqui, Rift Keystone. Eu já vou falar pra que que funciona. Deixa eu voltar lá pra cidade. É aqui, eu acho. Vamos ver. Então, esse Rift Keystone, ele serve pro seguinte, vocês vão ter esse Nefalen Obelisk aqui, que é o outro modo de jogo. Então aquele ali é chamado de caçada, que você vai em farm em locais já conhecidos, farm algum boss específico. E a gente tem aqui o Nefalen Obelisk, que é essa torre aqui que você só encontra no modo aventura. E você utiliza essas Rift Keystone pra abrir um portal pra locais totalmente desconhecidos. Beleza, vamos abrir aqui pra vocês verem. Como vocês viram aqui, ela consumiu... Eu tinha 23, agora eu fiquei com 22. Então ele consumiu 1. Cada portal que você abre consome 1. Você pode fazer isso em grupo, cada um abre 1. Eu acho que nunca vai faltar, porque essas Rift Keystone, elas dropam aleatoriamente de qualquer monstro. Então, vai dar sorte de vocês encontrarem também. Bom, deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. Eu fiz vários vídeos, né, mostrando coisas diferentes que eu achei aqui no modo aventura. E todas elas foram nesse modo aqui de jogo. Então, aqui vocês não tem como adivinhar pra onde que a gente vai. Como vocês vão ver, ó. Onde que eu nasci? Parece aqueles esgotos lá de Caldeon. Vamos dar uma olhada. E o mais legal de tudo é que os inimigos que vocês encontram aqui são os mais variados possíveis. Inimigos, elites e tudo mais. Vamos ver. Ó, aqui tem alguns zumbis. Aqui até que não tá tão diferente. Eu tenho um elite ali mais pra frente. Tá, o objetivo aqui não é também... Ah, fica bem morrendo. O objetivo aqui não era também ficar mostrando tudo. Mas enfim, outra novidade aqui, assim como nos consoles, agora a gente pode reviver no próprio local que morreu. Mas a gente tem aí um tempo de 5 segundos pra esperar. Vamos tentar matar esse elite pra ele sair do caminho, porque eu quero ir pra lá. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos passar aqui tranquilamente. Essa skill aqui é muito bacana. Ó, mais um elite aqui. E vamos passando. Eu quero explorar mais pra chegar no nível 2 dessa caverna. Todas as cavernas vão até o nível 5, se eu não me engano. 4 ou 5. Tem mais elite pra lá. Vamos correr. Olha a quantidade de mobs e de elites que eu já passei. Então, pra quem quer farmar XP, gold, itens, é muito bom esse modo de jogo aventura. Muito bom mesmo. E sem falar que são coisas aleatórias, né? Eu já falei isso várias vezes, mas vale a pena ressaltar. É muito legal mesmo. Ó, aqui a gente vai pro nível 2. Olha o nível 2, como é totalmente diferente. Então você não sabe realmente o que vem pela frente. Olha esses inimigos aí. Eu nunca vi desses na vida. Bem legal, né? Bom, e sempre que você abre um portal daquele, né? Vai ser tudo aleatório. Então, pode começar o nível 1 aqui ou em outro lugar que você nunca viu. Enfim, vale muito a pena. Nossa, olha o tamanho desse bicho. Tá, eu vou matar aqui. Eu vou voltar pra cidade pra mostrar outras coisas pra vocês. Tem muita coisa ainda pra mostrar. Querendo ou não, o jogo tá muito 10 mesmo. Deixa eu matar esse carinha aqui. Isso aqui não era nem um elite. Olha a demora que eu demorei pra matar ele. A demora que eu demorei. Tá bom. Bom, beleza. Vamos voltar aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando vocês vão pra lá. Puts, eu acabei esquecendo de mostrar uma coisa. Vou ter que voltar rapidamente aqui. Quando vocês entram nesse modo de jogo, vocês vão ver aqui do lado direito que você tem essa barrinha. 11%. Tá aqui falando que é pra matar todos os minions guardião do Nephalem Rift's Guardians. Bom, você tem que matar vários inimigos até que essa barra se complete. Beleza? Depois disso, o que vai aparecer? Vai aparecer um elite. Geralmente ele é mais forte. Demora mais pra morrer. E você vai ter que matar esse elite. Ele vai ser destacado no mapa. E o seu objetivo vai ser matar ele. Quando você matar esse elite, beleza. Você encerrou todos os locais pra se explorar daqui. Daí, você vai receber como recompensa XP, Gold, se eu não me engano. E esse item aqui. Greater Horadric Cash. Pra que que serve isso? Com esse item, você vai... Claro que quem vai te dar esse item é esse carinha aqui quando você conversar com ele. Depois que você terminar de matar o elite. Esse item a gente utiliza clicando no botão direito e olha o que acontece. Ou seja, são itens aleatórios que caem. Incluindo a Rift Keystone aqui. Que é aquela que serve pra abrir o portal. Muito bom. E gemas muito boas e tudo mais. E itens também. Deixa eu mostrar o que que veio. Uma calça não muito boa. Olha. 4.000 de DPS. Esse tá bonito, hein? 2.900 de DPS. 492 de Vitalidade e 87 de Resistência a Tudo. Muita coisa, hein? E sem falar das Pedras Novas, que vai ser uma outra coisa que eu vou mostrar também. Então, vem uma variação de itens muito grande. E vocês podem ficar fazendo isso quantas vezes vocês quiserem. Com quantas pessoas vocês quiserem. No máximo 4, é claro. Então, é basicamente assim que funciona o modo aventura. Se eu quiser aqui abrir outro, eu posso abrir. Mas eu nem terminei esse, então eu não vou abrir. É assim que funciona. Você também, agora, fora o Gold, você tem esse item aqui, que é o Blood Shards. E esses pedaços de Blood Shards, vocês utilizam para comprar aquele saquinho que dropou esses itens. Se eu não me engano, é com esse mercador aqui. É um mercador novo. Ó, você pode comprar. Eu vou comprar dois aqui até. Beleza, acabou. Estou com 40 só. Vamos usar. Olha quanta coisa que veio. Vamos pegar aqui rapidamente, só para mostrar para vocês. Vocês pediram vídeos mais longos, né? Por isso que eu estou mostrando bem a fundo mesmo aqui tudo isso. Olha, o que é isso? Ah, isso aqui deve ser para Sibila. Não tenho certeza. Um anel. Regenera 940 de vida por segundo. Um elmo com 463 de força, 400 de vitalidade e 90 de resist. Muito bom, hein? Aqui uns itens azuis. Nossa, mais de 1000 de força e 1600 por hit. Só que é de duas mãos, né? Olha aqui uma besta de uma mão com 3000 de DPS. São coisas absurdas mesmo. Bom, outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Ó, o pessoal linkando itens. Só para vocês terem uma ideia. Eu vou passar rapidamente aqui. Olha essa ombreira. Nossa. Por isso que, é... Tá legal de jogar esse jogo. Você vê cada item que é dropado. Que é um absurdo. Por exemplo. Isso daqui, ó. 3000 de DPS com 700 de força em gast. O que mais que eu tenho aqui para mostrar? Essa ombreira, que não é aquelas coisas ainda, né? Mas ela é bem boa. Essa calça aqui também. Uma calça que me dá bastante força, vitalidade e resistência. Enfim, outros itens aí que ainda estou para dropar. Como vocês podem ver, a maioria dos itens que eu utilizo no momento são itens do meu antigo Bárbaro. E eu mudei algumas poucas coisas. A calça, a ombreira, os anéis, a arma. E eu vou mostrar para vocês quanto que eu tenho de vida com esse personagem. 236 mil. Que absurdo, né? Mas, querendo ou não, a gente utiliza tudo isso. O jogo foi modificado nesse quesito, né? Então você vai precisar de mais vida e mais dano para jogar em dificuldades mais altas. Também tem o dano aqui de 428 mil. E, mas esse dano e essa vida ainda está pouco para jogar na dificuldade Tormento 2 lá. A partir do Tormento 2 já fica meio difícil. Bom, a gente tem o Paragon aqui que eu já tinha mostrado, mas eu vou mostrar de novo. A gente pode distribuir os pontos aqui nessas 4 classes que eu já citei também, né? Então eu vou dar um reset aqui. Eu tenho 33 pontos aqui. E se eu quiser colocar tudo em força, eu vou colocar tudo em força. Ou dividir, né? Entre força e vitalidade. Caso vocês queiram também destreza, é que força é o atributo principal do cruzado. A destreza serve para você pegar mais esquiva. A inteligência serve para você pegar resistência. E a vitalidade para a vida, né? Enfim, outras coisas aqui que a gente também distribui com os pontos de Paragon. Lembrando que você pode resetar e mudar sempre que você quiser. O interessante é que tem algumas coisas aqui que contribuem para algumas builds específicas aí que... Por exemplo aqui, o raio de coleta de gold. Para o feiticeiro isso é muito bom. Então, cada personagem vai se adequar bem certinho aqui com cada um dos atributos que eles mais precisam. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui para esse vídeo também não ficar tão longo assim. Eu espero que tenha esclarecido um pouco sobre o modo aventura. E eu espero que vocês tenham gostado também, beleza? Então, até a próxima. Um grande abraço a todos e fui! Um grande abraço a todos e fui!